Dia do Biomédico, 20 de novembro. Hoje venho homenagear esse profissional da saúde, que trabalha em parceria com os médicos para descobrir diagnósticos. Através de análises fisico-químicas e microbiológicas laboratoriais. Atuando no tratamento de doenças que acometem o saneamento do meio ambiente. Parabéns a todos os biomédicos. A vida é o maior espetáculo da Terra. E o biomédico tem uma cadeira na primeira fila. Ser biomédico é enxergar do menor ao maior procedimento com amor e empatia. E, muitas das vezes, agir nos bastidores a fim de renovar no paciente a sua saúde e a alegria. A maior recompensa pelo trabalho não é o que se ganha. É o que se torna através dele. Biomédico, profissionais a serviço da saúde e da ciência. Feliz dia do biomédico! Amém! 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 Amém!